O que é que eu amava foi embora E nessa casa não consigo mais morar E vale uma casa assim tão grande Sem o carinho de uma mulher amada Para muitas ela pode dar em fundo Mas para mim ela já não vale nada Vende-se uma casa Dá-se por um preço qualquer Eu não vou morar sozinho Sem o amor dessa mulher Vende-se uma casa Ao primeiro que chegar Eu darei por qualquer preço Para que eu não possa morar Mais uma Não toca a fita do meu carro Uma canção me faz lembrar você Acendo mais um cigarro E procuro te esquecer Do meu lado está vazio Você e eu Tanta falta me faz Pois cada dia que passa Eu te amo Muito mais E cada dia que passa Eu te amo Muito mais Encontrei no porta novas Um recinho Que você esqueceu E no cantinho bem bordado O seu nome Junto ao meu Junto ao meu Pois cada dia que passa Eu te amo Muito mais Em cada dia que passa Eu te amo Muito mais Muito mais Muito mais